Quando te verem as lunas E a tristeza infatir o teu ser Quando as sombras da angústia Vierem fazendo sofrer Quando te faltar o abrigo Eduador por cruel Vove o olhar para cima Lembra que há um Deus no céu Levanta a tua voz e canta Canta, canta um hino em louvor ao Senhor E quando estiveres cantando Estarás te alegrando Cesarás doador Levanta a tua voz e canta Canta, canta um hino em louvor ao Senhor E quando estiveres cantando Estarás te alegrando Cesarás doador E quando estiveres cantando Estarás te alegrando Cesarás doador Cesarás doador Cesarás doador Cesarás doador